Quanto se gasta com cada aluno no Brasil? Só queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sim. Que é chocante. É muito chocante. Tem várias métricas, porque cada município é diferente. Mas, por exemplo, aqui no município de São Paulo, um aluno, né, até o município cuida mais do ensino infantil e do fundamental. E um aluno custa, em média, R$ 1.500 por mês. R$ 1.500 por mês. E o que ele aprende? 5% dos alunos saem do fundamental e entendem o que é 5%. Eles entendem que é uma fração básica de 100. Eles entendem que é um pedaço de uma pizza de 20 pedaços. 5%. 38% dos nossos alunos universitários são analfabetos funcionais. Eles leem um texto, mas são incapazes de compreender. Ou lêem dois textos simples. E eu acho que vale a pena ler as questões de fato que estão por trás do IDEB ou do PISA. Porque são muito simples. E aí você vê que é quase ninguém que é capaz de fazer uma interpretação ou de ler dois textos com opiniões diferentes, dois parágrafos com opiniões diferentes e entender que os dois têm opiniões diferentes. Então, o que eu diria é isso. A gente fracassou muito. A gente gasta muito. A gente gasta 6% do PIB. De novo, em relação à nossa renda, a gente gasta mais do que os países da OCDE, por exemplo. Mas não está surtindo efeito. A gente está tendo uma máquina de alfabetismo funcional no Brasil.